Benção do Beato Donizete, com Padre Aguinaldo José. Eu vou contar uma história pra você, que mostra como muitas vezes nós ficamos apegados às coisas velhas, às coisas antigas. Havia um jovem que amava muito o seu pai. No dia do aniversário do pai, todos os anos, aquele filho comprava o melhor sapato de uma loja, o sapato mais bonito de uma loja. Ia almoçar com o pai, chegava lá e dava o sapato de presente pro pai. Mas aquele filho vivia triste porque o pai guardava o sapato em cima do guarda-roupa, o sapato novo, e ficava usando o velho o ano inteiro. No ano seguinte, o filho comprava outro sapato novo, bonito, dava de presente pro pai, e o pai fazia a mesma coisa. Guardava o sapato novo em cima do guarda-roupa e continuava usando o velho. Isso foi chateando aquele rapaz, aquele filho. Até que num aniversário, ele tomou uma decisão, olha, eu não vou dar sapato nenhum pro meu pai, porque eu dou o sapato pra ele, ele guarda, não usa. Eu não vou dar mais nada pra ele, não. Ficou chateado. Na hora do almoço, como o pai viu que ele não havia levado o sapato novo, como fazia todos os anos, reclamou com o filho. Ô meu filho, mas cadê o sapato novo? Todo ano você me dá um e esse ano nada? O que aconteceu? O filho, então, partilhou com o pai a sua tristeza. Olha, pai, eu todo ano trago um sapato novo pro senhor e o senhor não me dá alegria de vê-lo usando. O senhor guarda em cima do guarda-roupa, olha lá que tanto de sapato novo. E o senhor continua usando esse sapato velho, todo estragado, todo esbugalhado. E aquele filho teve uma ideia. Olha, pai, eu até dou um sapato novo pro senhor, sim. Mas o senhor precisa me dar o seu sapato velho. Eu entrego o novo pro senhor, o senhor calça na hora e dá o velho pra eu levar embora. Se o senhor fizer isso, eu aceito dar um sapato novo pro senhor. E aquele homem teve o seu coração tocado pelas palavras do filho e aceitou a proposta. O filho foi na loja, comprou o sapato mais bonito que tinha, deu para o pai, o pai calçou o sapato novo e entregou ao filho. Os sapatos velhos. Jesus hoje está diante de você também, propondo uma vida diferente. Quantas vezes Jesus dá pra você um sapato novo, uma vida nova, mas você ainda está preso na velha. Guarda a graça de Deus, esconde a graça de Deus e continua vivendo no passado, no pecado, longe dele. Nesse dia, acolhe a graça, a vida nova, o presente que Jesus está oferecendo pra você. Jogue fora tudo aquilo que é velho na sua vida. Abrace tudo aquilo que é novo. Você vai ver a diferença. Andar com o sapato esbugalhado, estragado e furado é muito pior do que andar com o sapato confortável, novinho, bonito. Jesus quer dar esta oportunidade pra você. Entregue pra ele sua vida velha e receba nesse dia a vida nova que o rei dos reis quer oferecer pra você. Oremos, bendito sois Senhor, Deus Todo-Poderoso, que vos dignastes abençoar-nos em Cristo, água viva de nossa salvação e nos reformar interiormente. Concedem-nos, junto com a aspersão e o uso desta água, renovar a juventude de nossa alma e sempre poder caminhar na vida pela graça do Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, que ornastes a vida do Beato Donizete Tavares de Lima, com amor à igreja e a devoção à Nossa Senhora Aparecida, fazendo o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedem-nos a graça de que tanto precisamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Benção do Beato Donizete, com Padre Agnaldo José.